Olá pessoal, eu sou Patrícia Miller, bem-vindos a mais uma dica de sexta nesse canal Casa de Pano Ateliê. Hoje a gente vai fazer uma peça simples, fácil, mas com muito carinho para os nossos pets. Então a gente vai fazer uma manta de soft com uma barra de canto mitrado de uma forma bem fácil para que todo mundo consiga fazer. A gente vai precisar da manta soft, como ela tem geralmente 1,60m de largura, então eu costumo utilizar duas mantinhas por largura. Então eu cortei 80cm e cortei no meio, então eu tenho duas mantas de 80cm, 80x80, dois quadrados. Meu pet é maior? A gente pode fazer maior, não tem nenhuma diferença. É só que o máximo para aproveitar duas larguras seria 80cm. E eu tenho três faixas de 15cm de um tecido para decorar. Um tecido 100% algodão, três faixas de 15cm. Também é opcional o tamanho, a largura dessa faixa. Eu optei por fazer de 15cm. Essas três faixas, primeiro eu tenho que emendá-las, todas elas. Então eu vou pegar aqui agora cada faixa e vou emendar direito com direito. Uma emenda simples, reta. Agora eu vou pegar a outra faixa e vou emendar também. Então agora que a gente emendou todas as três faixas, eu vou no ferro passar um centímetro em toda a borda, só de um lado, de toda essa minha faixa. Se você tem dificuldade aqui em marcar um centímetro, pode riscar. Pode riscar dois centímetros e aí dobra até chegar ali no risquinho. O risco é de dois, mas a dobra vai ficar de um. Então aqui eu já fiz toda a dobra. É importante que essa dobra seja bem retinha, porque é ela que vai fazer o acabamento final da minha manta. Então agora eu vou pegar o meu soft. Qual é a dificuldade do soft? O soft é um tecido que tem bastante elasticidade, então a gente tem que cuidar bastante quando a gente vai trabalhar com ele. A gente vai aqui fazer como se fosse colocar um debrum. Vou colocar aqui, vou dobrar a primeira ponta e aqui eu vou alfinetar, justamente porque esse soft é bastante elástico. Então é interessante eu alfinetar, porque eu vou acompanhar o soft pelo algodão que não tem elasticidade. Então eu vou colocar aqui, vou travar o soft no algodão para ele ficar mais estável. Vou costurar aqui a parte que eu não dobrei, que eu não passei no ferro. Então eu vou passar aqui uma costura de um pé de máquina e eu posso fazer de um pé de máquina de um centímetro também. Porque daí ele vai ficar com uma bordinha maior e vai ficar mais bonito atrás. Então eu vou fazer um pé de máquina de um centímetro. E agora eu vou parar um pé de máquina antes e vou tirar da máquina. Mais ou menos um pé de máquina, aqui no caso um centímetro. Então eu parei um centímetro antes do final da costura, do final do soft. Vou fazer a minha viradinha de canto mitrado, por enquanto até aqui todo mundo conhece, todo mundo faz. Dobro para fora, paralelo ao próximo que eu vou costurar, encaixo bem na pontinha do canto e volto por cima do tecido que eu vou costurar. Deixo bem alinhado aqui, essa é a parte mais importante do canto mitrado. Tudo encaixado, aqui encaixado também, tudo retinho. Mesma coisa como se eu fosse colocar numa colcha. Vou alfinetar de novo o próximo lado. Eu só vou colocando como se eu estivesse colocando um debrum em uma colcha. Porém, ele é bem largo. Essa é a diferença. Como o soft é bem elástico, a gente até na hora de cortar, a gente tem que ter bastante cuidado. Colocar ele na base e deixar ele bem livre. Que se a gente puxar ele, repuxar ele para esticar, aí ele vai deformando, porque ele é bem elástico. E aí depois, quando a gente tira da base, ele está torto. Então, a gente tem que colocar ele bem suave e aí fazer os cortes. Parei o pé de máquina antes, dessa forma. Vou dobrar de novo e fazer a mesma coisa. Aqui é a minha última parte. É a parte onde eu comecei, que eu dobrei o tecidinho aqui. Então, eu vou fazer da mesma forma, só que eu vou passar um pouquinho além. Então, eu venho com o próximo, com o que eu dei a volta e vou passar por cima uns 5 cm, para depois eu fazer o acabamento. Por isso que eu falei, sem estresse, porque eu não tenho, não preciso fazer a medida exata e eu só corto o que sobra. Então, aqui agora passou 5 cm. Então, eu posso costurar e terminar a minha barra. Eu costuro até encontrar os pontos que eu comecei. Agora, eu vou desvirar, como um debrum. Só que eu não vou desvirar assim. Eu vou desvirar deixando essa sobrinha por trás. Então, vai ficar um detalhe na parte de trás. Continuo cuidando que só fica muito elástico. Então, eu vou aqui desvirar. Deixo o cantinho mitrado. E agora, eu vou começar a alfinetar toda a minha barra. Essa primeira dobra que eu passei no ferro, ela é importante porque fica mais fácil do que agora eu tentar ficar dobrando toda a minha barra. É só eu deitar aqui e alfinetar. Então, na frente vai ficar assim e atrás vai ficar uma barrinha decorando também. Então, sempre com muito carinho, eu vou deixando o tecido mesmo se acomodar. Aqui, ajeito e viro pra frente. Também sem forçar. Agora, aqui eu deito, deito nesse triângulo e dobro. Então, aqui tem que encostar essa costura com essa bem na dobrinha. Isso aqui tem que formar um Y de costura e dobra. Que é importante, eu alfinetar também bem. Eu vou passar aqui uma costura reta. Mas, pode se passar, inclusive, um ponto decorativo ao redor. Sempre vai esticando, cuidando, pra que essa parte fique deitada pra fora. E eu sinta que eu preenchi todo o tecido. E assim, eu vou fazendo em toda a volta. Só faço a dobra, estico ele aqui, pra ficar bem mitradinho. E volto com a próxima barra, encaixando bem a ponta e aqui em cima também o Y. que eu vou fazer em cima. Aqui foi onde eu terminei. A parte que não tem dobra fica por baixo e a parte que não dobra fica por cima. Aqui, pra dar o melhor acabamento, ao invés de eu deixar assim por cima do outro, eu posso levantar aqui. E colocar por baixo. Assim, ela vai ficar embutidinha aqui. Então, agora, a minha barra tá toda colocada, tá toda dobrada, alfinetada. Agora, eu vou costurar bem na bordinha aqui. Como eu falei, eu posso ter um ponto decorativo, posso colocar uma rendinha, posso colocar aí alguns enfeites também. Eu vou passar uma costura reta. E quando eu chegar aqui no mitrado, eu vou entrar com a costura até aqui também, pra fechar esse canto. Porque ele é grande. Poderia deixar aberto? Poderia. Ela vai descosturar. Mas, assim, ele vai ficar mais estruturado. Então, eu terminei ali. Agora, eu começo aqui de novo. Faço um pequeno retrocesso, bem pequenininho. E continuo. E aqui tá a nossa manta de soft pro nosso pet, com todo carinho. Como eu falei, essa costura aqui, pra gente fechar o mitrado, a gente pode fazer à mão também. Se quiser fazer um pontinho invisível à mão também, tranquilo. Então, é aqui. E aqui foi o final. O finalzinho, pra não ficar aberto. Eu também passei uma costura máquina, mas poderia ser uma costura à mão de ponto invisível. Mas, a costura do lado de trás fica bem discreta, fica bem organizadinha. O outro lado também fica gracioso, com esse debrunzinho, que eu posso usar também do outro lado. Essa manta, claro, que a gente pode fazer pra bebê, pra criança. Só depende do tamanho. A gente só vai aumentando conforme o tamanho. Esse aqui é um tamanho padrão, que a gente faz pra pet. Também já dá pra um bebezinho pequenininho. Ou a gente pode usar a largura toda, já fazer uma manta maior da mesma forma. E como eu falei também, a distância aqui de 15 cm a faixa foi uma opção que eu acho proporcional a essa mantinha. Pode fazer menor, pode fazer maior, conforme o gosto também. Não tem regra nenhuma. Uma outra dica importante é cuidar pra não passar o ferro na parte do soft. Porque ele derrete, ele gruda no ferro. Então, na hora que vai passar, depois também pro acabamento, cuidar pro ferro não encostar na parte do soft. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Mais um carinho pros nossos pets que a gente ama tanto. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá!